Olá galera, primeiramente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e boa rapaziadinha no vídeo de hoje, mano. Hoje tem armada, rapaziada, porque aconteceu uma coisa comigo ontem que eu fui levar o carro pra lavar no Lava Rápido. E, mano, eu simplesmente estou de cara até agora. Muita gente aqui vai achar que isso é zoeira, que de repente até foi eu que fui, mas não foi. Foi você. Você não me empresta o carro pra essas coisas. É lógico que eu não vou te emprestar o meu carro pra essas coisas, Ador. Então... Mas, rapaziada, mano, eu vou explicar pra vocês, tá ligado? Eu fui levar o meu carro ontem pra lavar, tá ligado? Fim de semana, carro bonitão, pra poder dar aquele rolê. E, mano, o cara do Lava Rápido tava aspirando o carro que tava antes de mim, tá ligado? E eu tava ali acompanhando, velho, ele lavar, aspirar e tal. E, rapaziada, ele achou, mano, um cardápio de motel dentro do carro de um cara. Eu falei, mano, eu preciso desse cardápio porque eu tenho certeza que vai dar pra eu fazer muita coisa, mas, inclusive, trollar alguém com esse cardápio. Quem eu vou trollar, eu ainda não sei. Mas olha aqui, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês. Então, porque não é patrocinado. Isso, não é patrocinado, é. Não sei o que, motel. Menu, bebidas alcoólicas, bebidas leves, não sei o que, massa, salada. Mano, tem tudo aqui, tá ligado? Eu fiquei morrendo de vergonha quando o cara me mostrou isso. Porque eu fico imaginando, mano, imagina se você vai num motel, Adair, e, sei lá... Esquece o cardápio. Você leva embora. Não, não, eu espero que o dono do motel também esteja vendo esse vídeo. Imagina se seu pai pega isso aqui no seu carro. Hã? Imagina se seu pai pega isso no seu carro. Não ia ser elegante. Ou você pega isso no carro dele? Se eu pega no carro, meu pai ia ser muito bom, ele ia ficar desesperado. Mas, rapaziada, o que eu pensei em fazer, mano? Eu tô aqui com o meu carro e com o cara louca, né? Que ele sempre tá comigo. O velho manquinho, né? É, o velho manquinho. Inclusive, rapaziada, eu fiz muita coisa no carro, eu não mostrei pra vocês, mas o vídeo não é pra esse. Então, eu não vou ficar enrolando aqui. Adair, quem que você acha que dá pra gente fazer uma trollagem? Que ficaria bravo? O que será que a gente coloca... Você? É. A princípio, eu tive a ideia de colocar isso no carro do Léo e a Nath ver, tá ligado? Só que eu acho que é uma coisa pesada. É muito bom, mas isso você vai estragar relacionamentos de outras pessoas. Não, mas depois é óbvio que eu ia falar que é trollagem, né, Ador? Mas até a Nath entender, né? Mas isso não tem como fazer uma cópia disso, né? É, não tem como, realmente. Rapaziada, se você já tá gostando desse vídeo, mano, já se inscreve no canal, deixar muito like. Se inscreve lá no canal do cara louca, comenta no vídeo dele pra ele começar a parar de ser vaca burra. E pra ele postar vídeo todos os dias pra vocês, porque ele tá muito relaxado, eu tô achando, tá bom? E já vai acompanhando esse vídeo até o final, rapaziada. Mas agora eu vou ter que escolher uma pessoa. Vamos tirar. Já sei como a gente pode escolher. O quê? Vou baixar um aplicativo aqui e você já volta com o povo. Nossa, você é um gênio, né, Ador? Mas então tá, vamos ver o que o Ador vai aprontar dessa vez. O que é isso? Uma roleta? Você nunca viu? Da onde você tirou uma roleta, Ador? Você fica pesquisando essas coisas à noite? O que você faz? Não, porque de jogo de verdade eu desafio. Ah, entendi. Tá, deixa eu ver, vai. Clica. Vamos ver o que vai dar. Mas por que você colocou na Júlia nisso? Porque ela recebeu um urso do Vitor. Então é a Letícia que vai ser atrolada de hoje. Olha o barulhinho que faz. Oi, Letícia. Mano, eu tenho certeza que isso aqui não vai dar muito bom, tá ligado? Porque se a Letícia estiver nos dias de TPM dela e ela achar um cardápio de motel dentro do meu carro... Mesmo não ser no dia de TPM, né? Ela é meio... Mas então tá, rapaziada. Sem muita enrolação. Ador, você vai comigo? Não, vou ficar desplantado aqui. Você pode ficar na nossa casa do nosso amigo árabe. Não precisa ficar. Então tá, vambora, rapaziada. Não tem muito tempo a perder. E até nós chegar lá... Vai um tempinho, né? Ah, eu tô ansioso. Sabe o que vai dar esse vídeo? Muita merda, né? Vai, 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 vai. Muita merda! Ih! Uh! Eu gosto de confusão mesmo. Ó! Mentira, não gosto de confusão. Parei, 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 parei. Bebido, calma! Calma, cara! Eu vou com você! Ih! Uh! Vamos que vamos! Você tá doido? Chame! o cara aqui mano porque eu tenho que bolar o plano agora o que que eu vou fazer entendeu eu acho que vou deixar ele assim ó meio caidinha aqui ó só com a pontinha ali de fora tá ligado será que vai dar pra ver dali edu a nego dá se fala pra ela pegar um negócio tá aí sei lá um negócio está aqui ó no porta copos mano eu acho que assim tá bom sei que eu vou fazer eu chamar para dar um rolê ela é então vai então vamos partir para casa dela vai já estamos chegando e pelo jeito a vixana taíder o dia bonita taí aí não sei como eu tô aqui eu ia sair agora eu ia comer aqui tô com fome vem no mec quer comigo o pau tá atorando ai vem comigo ahhh chupa seus trouxas desculpa mas você sabe que tem certos casos que não dá pra evitar desculpa ai mano tá minha nenê venha meu deus do céu arrumaram a dona dirigindo o carro da ana perigo não ela foi na espera aqui meia hora eu vou ter que ir de vela porque até uma leitora sério você fez meia hora eles vem você fez o maio esperar um monte aqui agora tem o nego eu acho que eu vou ter que vir aqui porque até uma leitora daquela sair dentro de um mini cooper vai demorar a dor tem certas coisas sendo desafiado mas rapaziada partiu pro mec a dorzinho vai segurando ai pra mim porque eu tenho que segurar eu tô de vela que de vela o que rapaz segura eu tô de vela a dor tá suave aham eu tô vendo meio tretadinho tá ligado eu tô vendo meio tretadinho tá ligado eu tô vendo meio tretadinho mandando a um pra trás eu vou acordar ela eu vou acordar ela pega vamos comer 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 coisa boa você vai pagar você vai pagar você tem que pagar uma pra gente eu já paguei na última vez então tá então é duro tá liso não não tá duro dorme eu vou ter que dormir então porque ele é noite vamos embora rapaziada vamos comer eu tô com fome eu tô com fome nada não não só tô não só é um nego o que? olha o mara meu deus do céu olha o mara tu vai pegar um drivezinha ou vamos parar? vamos parar né ou sei lá o que vamos parar então vamos parar então é ver se minha carteira tá aqui não tô achando esse caramba o que é isso? ah não é esse aqui deixa aqui o negócio não é esse aqui deixa eu ver o que é isso Vinicius? isso aí é um cardápio ó é um cardápio tá escrito o que aqui? hotel? hotel? hotel acho que meu pai vai ter que viajar com o carro nem tchum nem vi o que é isso? olha pra mim e não mente trabalhando em venda java 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 meu irmão é que acabou de dar um B.O. aqui mano ela achou um cardápio de motel aqui no no carro aqui e deu uma embaçada aqui a mina aí mas fala pra ela que eu não faria isso fala pra ela aham ela viu aham não faria não é meu amigo dá uma licença fazendo favor não não que porra é essa Vinicius? você tá mentirando? você acha que você tem cara de palhaça? não é meu eu juro você jura? você jura? você jura? você tá falando sério? você jura? você jura? nossa idiota calma até agora você tava calma ah você tá mentirando? que porra é essa mano? você saiu contra a mina? o que que saiu contra a mina? você olha você conhece eu filho para para socorro aqui mano fala mano não é? sai aqui porra o que você fez isso? eu não fiz nada mano o que você fez? que porra é? essa porra é de motel viado? você tá louca? e ela tá com fome ainda fica mais doida quando tá com fome hoje o que tava isso aqui? aqui dentro? tá mas é brincadeira? não abre a porta não tô sabendo isso aí não é brincadeira não é brincadeira não é brincadeira não é brincadeira o Adur o Adur usou meu carro onde deve ter sido ele você acha que tu quer as palhaças? tá gravando um vlog lê ó não tem nada ó não tem nada vai escudar essa porra aqui vê isso aqui motel o que que nós vamos pedir hoje? nossa nega mancada mano só olha o cardápio que a Leticia achou o que que isso aqui? cardápio de motel o hotel não tá escrito hotel motel motel não é motel olha no meu olho e fala a verdade olha no meu olho e fala a verdade nossa cara verdade pelo menos não é do pera mas no motel é pera tem salada no almoço nossa eu vou recupar vai querer no motel agora pra ficar fazendo salada não aqui ó lasanha quatro queijos 28 pontos né você levou ó não 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 vou te bater eu sou louca desse jeito hein mas não fala a verdade só quero ouvir da sua boca só quero ouvir da sua boca fala a verdade caralho vou dar uma licença aqui não gente ô nego qual você pegou? deixa eu ver ai que que não sexta e sábado quanto que é aqui ó pelo qual a mais caro que é pernoite eu peguei a pernoite suíte cancún rapaz eu quero ver ela quase quebrou sua porta esse vídeo vai ter que pagar para ela e ela não pode já estava aguardando aqui para saber que vai fazer outros para ver se ela quer e era para ser uma programação né vini é uma programação de algum dia o ator fala aí junto com a dor não se ele quiser não vou porque é espalhaçada para que as ruas vai rasgar o leite se eu não sei o leite se não o leite se ele tem tempo que eu não sei o que eu não mano você está louco vai 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 isso aí é do maluco vai eu mano bate bate leite se você vai bater ele vai no carro dele não não rebenta a cara dele não não rebenta a cara dele eu tenho a sua batida seu carro agora não tá bom tá bom nego olha que eu só vou Eu só dei uma encostadinha ao dedo, como ele falou. Puta merda. Ai, meu carro, que dó. Essa trollagem saiu, cara. Quebrou minha porta. Essa trollagem saiu, cara. Eu falei. Então... O que você quer ainda, mano? Desculpa. Quer ir embora comigo? Vamos. Você não vai comer? Eu peço em casa. Não quero estar no mesmo lugar que você. Ainda bem, pelo menos eu vou na frente. Então vai, pra sempre. Lê, não precisa disso, calma. Eu acho que... Eu ia enrolar um pouco, a gente ia enrolar um pouco. Eu acho que é bom a gente falar, senão nem eu, nem você vai sair vivo dessa. A outra nem tá... Ela tá indo embora. Ô, Maradona, você não vai sair com o carro, não. Ai, eu te falei. Quero te pedir desculpa. 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 Você acha que desculpa vai resolver? Mano. Você tem que fazer desculpa, assim, de perdão. Perdão. Eu só vou ficar com um cheiro. Ah, você tá mentira, né? Não, mano. Eu juro. Eu só fui lá, fiquei comendo salada e repolho com a menina a noite inteira. Ah, então você levou. Vindo, você levou. Você levou, então? Você levou? Você levou? Eu juro, eu juro. Olha isso aqui. É mentira. Olha, Letícia, vem aqui. Não, Leia, agora é sério. É mentira. Não, agora eu juro. A mãe da dor pode cair dura. Juro pra sua. Pela minha mãe é difícil. Pela bandida. Tá, eu juro pela minha mãe que é mentira. E pra sua vida? Pela minha vida. Você levou pro seu carro? Juro. Tá, pego, velho. É pesado pra garoto. Mas eu tô falando sério. Não é zoeira. Não é zoeira? Ô, é zoeira. Ai, nego, você consegue ser mais bom ainda. É brincadeira? Você consegue ser mais bom que... Eu não vou falar que é a árvore que dá a nossa vida. Eu tô nervoso. Nego, mas vamos conversar. É brincadeira ou não? Eu juro que é brincadeira. Mano, vocês não estão entendendo. Mano, onde você pegou esse negócio, então? Onde você pegou? Agora eu vou explicar. Onde você pegou? Ontem eu levei meu carro pra lavar. Ah, levou. Aí, um carro antes de mim, eu tava olhando o cara limpar o carro e tudo. Mano, ele levantou isso. Eu juro por tudo. O Adur pode cair dura agora, se eu estiver mentindo. Ai, Adur, você me ajuda, caralho. Você tá tirando o cabelo, né? Não, eu juro. Vem aqui fora, vem aqui fora. Eu juro. Não, não. Eu prometo. Segura aqui. Não, eu prometo. Isso aqui não é um vídeo de vlog, não. Não é vídeo aleatório. Ele me ligou pra isso. Não, na verdade, eu achei o Adur... É, eu te liguei pra mostrar o cardápio. Mas, mano, eu juro pra vocês que eu fui no Lava Rápido, o cara que tava lavando o carro esqueceu e saiu dentro do carro, mano. O cara passou essa vergonha. O cara no Lava Rápido achou o cardápio do motel dentro do carro dele. Ah, quando você pensou nessa história? Não tem dica. Onde que você pensou essa história? Onde começou essa história? Não faz isso. Onde que você pensou essa história? Que história? Lava Rápido? É verdade. Eu juro. Não, agora eu juro. Mano, tá tudo gravado a gente falando que ia fazer trollagem, que eu achei o cardápio e tudo. Eu juro. Aham. Fala amém, então. Amém. Não dá, eu vou acreditar no C. Eu juro. Eu posso cair duro, o Adur pode cair muito. Ele não tem nem como cruzar os dedos, olha aqui. Desculpa. Seu emprestado. Isso. Seu imbecil. Seu imbecil. O dedinho de metão. Não, ele sabe qual é o pior? Olha a fita. Vitor, o que é isso, Vinicius? É de balada. É uma pulseirinha da balada, mas não fui eu que fui. Da doida do Cento? Não fui eu que fui. Nossa. Balada. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, mano. Espero que todos vocês aí de casa tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar muito like, ativar o sininho de notificação, mano, pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos, saem todos os dias. E comenta muito aqui embaixo, rapaziada, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Porque, mano, a Letícia, ela fica puta. Então, por isso que eu amo fazer trollagem com ela, tá ligado? Porque ela pega a Arneador. Fala aí. Você é aquele meme lá daquela menininha hostil. Fudeu. Então é isso. Vou deixar a descrição por aqui. Valeu, Anacinho. Fui. Fui.